Para quem fez financiamentos de lavouras e tinha que pagar o empréstimo entre janeiro e março, a dívida foi prorrogada até 31 de julho, de acordo com o levantamento da EPAGRE. Até hoje, mais de 3 mil propriedades já notificaram as perdas com a estiagem. E esse seguro prevê, além obviamente do não pagamento da dívida, o ressarcimento de até 65% da previsão de receita declarada no contrato. Os agricultores que não têm seguro e for comprovada a perda na safra, também têm direito à renegociação das dívidas. O banco vai analisar cada caso individualmente. Nós chegamos a mais de 95% dos produtores com seguro agrícola. Isso o governo do estado pagou o juro. As verbas liberadas vão ser utilizadas na construção de cisternas, perfuração de poços artesianos e na compra de novos caminhões pipa para o abastecimento de água nas propriedades rurais. A Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar disse que esses investimentos não são suficientes para amenizar a situação dos agricultores. Atender aos agricultores agora com a questão da água ajuda é importante, mas não adianta nós comprar caminhão pipa ou distribuir água com caminhão pipa. Seu negócio é nós preservar as fontes, número um, garantir redes de distribuição.